Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Só eu e você Mas você pra mim, diz que eu não posso, vamos juntos, já negar, o piseiro vai combar Mas você pra mim, diz que eu não posso, vamos juntos, já negar, o piseiro vai combar Só eu e você pra mim, diz que eu não posso, vamos juntos, já negar, o piseiro vai combar Só eu e você pra mim, diz que eu não posso, vamos juntos, já negar, o piseiro vai combar Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quero dar pra minha cama, então pra que tu se cala? A cidade inteira A cidade inteira Se você gosta de chamego Vem pro meu piseiro Eu sou o visitante A nossa festa aqui é nossa Vem pra essa palhaça Poeira vai subir Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Eu quero então você aqui Deus, 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 eu vou bem Um sol nascendo em nossa luz Eu quero então você aqui Um sol nascendo em nossa luz Vem pra mim Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da assembleia?